Hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha escada inteligente. E quando eu digo inteligente, não é aquele tipo de escada aí que você vê por aí, que o pessoal passa o pezinho aqui no sensor, ela liga e depois desliga automaticamente. Não! A nossa escada é inteligente porque ela está totalmente integrada na automação aqui da casa. Por quê? Você pode então, por exemplo, ligar por comando de voz, tanto pela Alexa, do Google, pela Siri... Alexa, ligar a escada central. Você pode programar pra que ela só ligue à noite, né? Por quê? De dia você não quer que a escada fique se acendendo aí, né? Porque a intenção da escada não é só ser bonita, né? Tem que ser útil. Então, à noite que é necessário que ela acenda pra você subir com segurança. Então, nesse caso, também está integrado na automação. Outro caso, geralmente esses dispositivos de escadas, eles ligam e já desligam na mesma hora, né? Passou o movimento ali no sensor, o apaga. Aqui eu fiz uma forma com que ela fique ligada aí por vários minutos. Então, vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Fala, galera! Pra quem não sabe, né? Eu acabei a construção aí de uma casa totalmente conectada, totalmente inteligente. E várias das coisas que eu implantei aqui, eu planejei desde a obra. E a escada foi uma delas. Mas antes, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente envia ofertas de produtos diariamente com preços excelentes. Os links estão na descrição e o link pra compra de todos os produtos que eu utilizei aqui na minha escada também vão estar aí na descrição. Então, fiquem de olho, né? Qualquer coisa que você precisar, dá uma olhada aí que tem os links dos produtos. Vamos, então, começar aqui falando sobre ela. Primeiramente, né? Eu queria contar uma coisa triste, né? Que foi o que aconteceu, infelizmente, na época da obra, né? Ela foi feita aí de forma incorreta pela construtora, que era uma maravilha, né? Vamos dizer assim. E aí eu tive que quebrar a escada de novo. Na verdade, tem as duas escadas aqui de casa, né? As duas tem LED, mas eu vou falar só dessa aqui hoje. E aí a gente acabou mudando o modelo da escada. Essa aqui é chamada de espinha de peixe, né? Onde tem todos os degraus aí. Tem um vão entre eles e tem esse suporte central. E aproveitando, pra quem não me segue lá no Instagram da casa, dá uma olhada, porque a gente sempre posta coisas da casa. Inclusive, eu mostrei a saga dessa escada, porque eu e a minha esposa que fizemos o gesso, a pintura e tudo mais aí, o acabamento nela no final, né? Porque a gente não tava conseguindo tomar profissionais. Então, deixa eu primeiro começar a falar sobre a preparação aqui, né? Pra você que, às vezes, tá em obra ou você que vai reformar aí e quer fazer uma escada desse tipo. Aqui nessa lateral, tem uma mangueira que vai de fora a fora, né? Então, lembre, são dois fios, né? Pra poder ligar o LED ali. Porque, no meu caso, é um LED 3.000 kelmes. Mas depois eu vou explicar isso aí melhor. Então, essa mangueira, ela sobe por dentro da parede, fora a fora, até os 18 degraus, que é o que tem nessa escada aqui hoje. E como eu disse aí, né? Eu utilizo uma fita do tipo quente, né? 3.000 kelmes, porque ela é mais amarelada, é mais bonita. E aí, você precisa puxar dois fios, né? Que é o positivo e o negativo, pra cada fita LED de cada degrau. Muita gente costuma utilizar até cabo par trançado, né? Que dá pra quatro degraus, né? Porque são quatro pares. Só que, por que eu não quis? São 18 degraus. Então, eu teria que utilizar cinco ou até seis cabos par trançado, que ficaria um pouco mais grosso. Eu não gostaria aí que ficasse ruim de fazer a passagem. Então, eu comprei mesmo a fiação e passei diretamente ali pra cada degrau. Eu não quis fazer uma escada colorida, né? Que é RGB. Porque a fita LED RGB, ela tem mais fiação, né? Que tem um pro vermelho, pro verde, pro azul, além do positivo. Então, seriam quatro fios pra cada degrau. E, além do mais, né? Um LED colorido numa escada, você não vai utilizar no dia a dia. O quente, pra mim, é perfeito. Porque dá uma iluminação, assim, mais bonita pra escada, tá? E é o que você vai utilizar realmente no dia a dia. Então, aí, passado essa parte aí da fiação, tá? Lembre-se que, quando você fizer a escada, deixe, pelo menos, a fiação pronta. E onde que chega essa fiação toda aí de cada um dos degraus? Na parte inferior da escada, ali naquele cantinho, eu fiz um quadro elétrico pra poder receber todo o equipamento que vai fazer a ligação da fonte. Depois eu chego ali nos detalhes e mostro pra vocês como que é feito. Mas toda essa fiação aí de cada um dos degraus chega ali naquele quadro, além de que você tem que lembrar que você precisa do sensor do primeiro e do último degrau, né? Porque quando você sobe aqui, pisa no primeiro degrau, ela acende, ou então quando você pisa lá em cima, ela acende também ao contrário. Mas antes de eu chegar ali no quadro e mostrar esses detalhes pra vocês, é o seguinte. Aqui a gente utilizou uma pedra, que é um granito, né? Nesse caso a gente escolheu um granito cinza, que eu achei uma cor bem legal. A gente não queria fazer nem preto, nem branco demais, porque também seria um problema. Então a gente pegou um intermediário ali, que já casou bem aí com a casa. Então ele é um granito, tá? Pra cada degrau. E aí nessa pedra você tem que pedir na marmoraria pra fazer o corte ali pra você colocar essa fita LED. E aí nesse corte da pedra você vai colocar aqui, ó, perfil de alumínio que onde está a fita LED aqui dentro. Então por quê? Primeiramente, o perfil de alumínio vai fazer com que a fita dissipe o calor, né? Porque o alumínio ajuda a dissipar o calor da fita LED. Além disso, te dá um acabamento bem melhor, né? Porque muita gente vai ali e coloca a sua fita LED, fica, vamos dizer assim, bem feio, tá? Então além de você ter esse acabamento bem melhor, né? Você vai ter a proteção da fita LED. Uma coisa que eu não comentei na hora que eu falei da fita é que eu estou utilizando uma fita do tipo COBE, né? Que onde tem muito mais LEDs aí próximos um do outro. Então não vai dar aquela marcação dos pontos ali na parte inferior, né? Quando iluminar o degrau da escada. Então por isso que eu peguei uma fita LED COBE. Já que o perfil, ele é bem fininho, né? Então poderia marcar e aparecer esses pontos e também não ficaria muito legal, né? Cada perfil de LED desse tem um metro, né? Em um local ali só que tem um de dois metros. Mas ele tem um metro. O degrau tem aproximadamente aí um e dez, um e quinze mais ou menos. Que dá uma folga aí de cada lado do degrau. E aí eu já deixo ele prontinho aqui que eu só chego e monto ali na fiação que eu já deixei preparada pra cada um dos degraus. Então vou fazer o seguinte. Vamos ali pra debaixo da escada que eu vou mostrar como que tá o quadro elétrico. Que eu montei aí essa estrutura pra escada, né? E como que eu também incluí ela na automação, tá? Porque vocês vão ver que o produto em si é o que todo mundo utiliza. Vamos dizer assim, é um produto burro. Mas eu fiz algumas mudanças, né? Pra poder ter ele integrado aí na automação e tornar essa escada inteligente. Então esse aqui é o quadro que eu instalei debaixo da escada. Eu vou tirar a tampa aqui agora pra gente poder visualizar melhor. Então essa aqui é a instalação do meu quadro elétrico da escada. Eu acho até que eu deveria ter feito um pouco maior, mas acabou que essa aqui tá ok e deu pra comportar tudo. Eu uso esse dispositivo de escada, tá? Ele aceita até 32 canais. É o mais simples que tem, tá? Existem vários outros aí no mercado. Mas eu não achei que tinha necessidade de um mais... De um cheio de efeitos. Até porque você tem que vir aqui e configurar os efeitos. Não teria como eu fazer na automação. Então não tinha necessidade de eu colocar um cheio de efeito, sendo que eu teria que vir aqui e ficar mexendo, tá? Esse aqui então tem só o efeito mesmo que vai acendendo ali cada degrau, tanto na subida e na descida, né? E você tem aqui o controle de velocidade aí daquele efeito, né? Ou ele vai ser mais rápido, ou ele vai desligar mais rápido, ou então vai ser mais lento. Então basta você pressionar aqui, ó. Ele tem os níveis aí dos degraus, né? Da velocidade dos degraus. E aí você tem então aqui, ó. Positivo e negativo de cada degrau. Como eu disse pra vocês, cada degrau aí vai vir dois fios, né? Porque o negativo e o positivo de cada um deles. Por isso até que tem muito fio vindo aqui, ó. Da escada para os degraus aqui no dispositivo. Aqui na parte inferior, você pode ver que tem esse cabinho aqui. Que é o sensor de movimento do inferior e do superior. Aqui desse outro lado tem outro sensor, tá? E aqui em cima você tem a entrada da fonte de 12 ou de 24 volts. No caso, a minha fita é de 12 volts. E por isso que eu tenho aqui mais uma fonte, né? De 12 volts. Então a fonte alimenta o dispositivo. Que vai alimentar cada um dos degraus, né? E eles são ligados através dos sensores aqui de movimento do dispositivo. Então quando você liga, por exemplo, algum dos sensores, né? Eu vou ligar aqui, ó. O da parte inferior. Pode ver que os LEDs aqui, ó, vão se acendendo, né? Conforme os degraus vão acendendo aqui. E se eu ligo no outro aqui no outro sensor, ele faz ao contrário. Se você pressionar e segurar esse botão, você consegue configurar a quantidade de degraus da sua escada, tá? Ele aceita até 32, mas você pode configurar. Nesse meu caso aqui, por exemplo, tá configurado até o 21, tá certo? Então você pode fazer isso aí conforme sua escada. Não é porque ele é 32 que ele vai sempre chegar nos 32, senão vai dar aquele delay na escada, né? Você vem aqui, aperta e segura e configura a quantidade de degraus que você quer. E aí, então, como eu disse, eu tenho uma fonte ligada aqui, 12 volts, e a fonte é ligada na energia que vem por aqui. E aí, aqui embaixo, eu fiz a ligação de um dispositivo que eu vou fazer a automação desse aparelho, né? Então por aqui que eu consigo fazer a automação dele. Como que isso aqui funciona? É um relé contato seco, quatro canais ZigBee. O que que é o contato seco? É, quando ele está aberto, ele fecha e quando ele... Ou você pode configurar, quando ele está fechado, ele abre. Nesse caso, eu coloquei aberto pra fechado, né? Por isso que eu ligo aqui no COM e no NO, né? Que é normalmente aberto. E aí é o seguinte. O primeiro canal aqui do relé contato seco ZigBee, o que que eu fiz? Eu fiz uma derivação pra que ele corte a energia da fonte. Por quê? Quando eu não quiser que funcione de dia, ele corta esse relé aqui e automaticamente, né? A fonte nunca vai se ligar. Então, nunca a escada vai funcionar. Então, por isso que eu posso fazer automação, que se for de dia, ele não liga. Se for de noite, né? Ele permite. Então, por exemplo, se eu tentar ligar o primeiro canal, ele arma e desarma, né? Porque ele não está permitindo ligação de dia. Se eu marco pra ligar, né? Eu posso, então, ligar a fonte, que automaticamente o dispositivo vai funcionar. Tá certo? E aí, o segundo e o terceiro canal, como que funciona? Eu fiz uma derivação aqui dos sensores, né? Porque esses sensores vão em cada degrau, né? No primeiro e no último degrau. E também eu faço uma derivação pra usar o normalmente aberto do segundo e do terceiro canal. Por quê? O segundo canal é o sensor inferior. Então, se eu aperto aqui, por exemplo, o segundo canal, vai armar esse aqui. Automaticamente vai armar, porque o sensor aqui são apenas dois fios. Se você juntar os dois fios, arma o sensor de presença, né? Então, por exemplo, eu vou ligar aqui o segundo, ó. Vai começar a funcionar. E aí, eu posso, então, fazer automações, né? Eu posso colocar esse canal aqui na Alexa, no Google, no Home Assist, onde que eu quiser, pra fazer automações com ele. Então, eu consigo fazer a ligação e desligar a escada também por aqui. O terceiro aqui, eu fiz a mesma coisa, só que ligado no sensor lá de cima, né? Então, por exemplo, se eu ligo aqui o terceiro canal, ele liga, então, aqui, ao contrário, né? Que é de cima pra baixo, tá certo? Então, esse aqui é o pulo do gato pra mim fazer a automação da casa. O quarto canal, não estou utilizando pra nada. Mas, na outra escada, eu vou usar pra ligar uma iluminação que eu tenho lá, do lado de fora da casa. Então, eu já vou aproveitar ele, tá? Mas, nesse caso aqui, é só o primeiro, segundo e terceiro. E uma coisa que eu esqueci, né? Que ele é ligado até 220, né? Nesse meu caso aqui é 220 bifásico. Mas, também tem esse relé de 12 volts. Só que, eu não quis usar o de 12 volts, porque se eu colocasse na fonte, como que eu iria desligar a fonte com ele? Não teria como, né? Porque, se eu desligasse a fonte, cortaria a energia dele. Então, por isso, eu peguei um bifásico aí. Então, recapitulando. A energia da fonte passa aqui direto, mas corta por aqui, por esse relé. O segundo e terceiro estão vinculados ao sensor de presença da escada, né? Ligou dois fios aqui, automaticamente a escada também funciona. Então, além do sensor lá, eu também posso ligar por automação. Uma coisa que eu esqueci de dizer aí. Eu posso fazer com que ela fique sempre ligada. Porque eu percebi que, se eu deixar sempre aqui conectado, a escada não desliga, tá? Então, por exemplo, eu habilito lá os 5 minutos. E aí, sempre que eu pressionar aqui, ela vai acender, mas ela não desliga, tá? Então, eu criei um timer na automação para que ele desligue em 5 minutos, tá certo? Então, esse aí é o quadro, né? Da minha automação da escada. Bem simples, né? Mas que dá para a gente, então, deixar de fazer com que esse aparelho seja burro, né? Que é o que todo mundo instala aí nas suas escadas. Mas, agora a gente consegue integrar também na automação da casa. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui agora como que é feito no aplicativo, né? O que que eu utilizo. No meu caso, eu estou usando o Home Assistant, mas como eu comentei ali, né? Aquele produto, aquele relé 4K na ZigBee, dá para você usar, né? Tanto na Alexa, no Google, diretamente. Aqui, o que que eu fiz de opções, né? Para poder ter essas automações que eu comentei com vocês. Primeiramente, é o seguinte. Você tem aqui a opção para ligar o degrau inferior e o degrau superior, né? Porque ela vai começar daqui de baixo ou lá de cima. Então, eu posso escolher aqui no aplicativo. Além disso, eu tenho aqui esse spot e os três spots ali da escada. Porque essa luz eu configuro para que toda vez que eu subir aqui da escada, ela também vai se acender. Porque ela é uma luz decorativa, então fica mais bonito aí no momento que você vai subir, né? E, além disso, também acende aí os spots centrais aqui da escada, né? Sempre que você subir também. E aí, é o seguinte. Aqui embaixo, eu tenho a opção de energia, que é onde eu corto a energia da escada. Que é o que ele vai fazer. Ele vai cortar a fonte ali, né? Como eu mostrei para vocês no quadro da escada. Então, eu tenho a opção para ligar a energia. Tenho duas configurações da escada que eu criei. Um, ligar de dia. Então, eu permito que a escada seja ligada de dia. Então, por exemplo, aqui a fonte, eu consigo ligar ela nesse horário. Também piscou ali porque significa que a fonte já ligou. E aí, é o seguinte, né? Então, ela, inclusive, já até pegou o sensor aqui, ó. E já está acesa. Agora, por exemplo, é 10h50 da manhã. Como o ligar de dia está desligado, então, se eu tentar ligar a energia da escada, o que vai fazer? Desliga sozinha, tá? Então, a escada não vai funcionar de dia. É bom porque está claro. Então, para que eu vou precisar de uma escada iluminada de dia? Além disso, eu posso habilitar, então, o ligar de dia. E eu tenho aqui, ó, permitir ligar por cinco minutos. Por quê? Normalmente, quando eu ligo aqui a escada, conforme o tempo que eu coloco ali no dispositivo, ela já vai desligando automaticamente. E aí, eu posso, então, permitir que ela fique ligada por cinco minutos, tá? Eu poderia ter colocado um tempo maior, mas para mim, cinco minutos é o suficiente. Às vezes, se eu quiser deixar ela ligada. E aí, se eu ligar aqui agora, ela vai ligar normalmente, mas ela não vai se desligar agora. Ela vai ficar cinco minutos sempre ligada, tá certo? Então, essas aqui são as opções que eu fiz, né, na escada. Além de que tem também as configurações do sensor lá de cima. Por exemplo, eu tenho um sensor de presença no corredor. Quando tem presença nele à noite, acende ali os balizadores e automaticamente já acende a escada de cima para baixo, caso a pessoa que estiver saindo dos quartos, por exemplo, quiser descer, né? Então, automaticamente a escada já acende e desce ali e já fica iluminada para o pessoal descer. Claro que tem um sensor de presença lá no degrau, tem. Eu, no dia a dia, eu achei mais interessante ligar dessa forma, tá? Então, pessoal, essa aí é a minha escada inteligente. Vocês viram aí que dá, sim, para poder criar uma automação mais inteligente, né, para esses produtos que, vamos dizer, são burros aí para a escada. E aí, eu consigo fazer diariamente essas rotinas que eu mostrei para vocês, tá certo? Então, se gostou, não esquece. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o pessoal, que isso me ajuda muito, tá certo? Abraço, galera, até mais e tchau!